Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouco mais sobre perfumaria e hoje eu trouxe a resenha deste lançamento, já falei dele aqui no canal para vocês, vocês sabem só que já tem já mais de 30 dias que eu estou experimentando esse desodorante colônia que veio fazer parte da família do Luna e trazer também umas dicas aqui bacana para vocês olha só meus amores, dica da Verônica Cabo, você gostaria que o seu desodorante colônia ou a sua água de colônia ou de o parfum durasse mais tempo, você borrifa, faz aquele chuveirinho e você entra dentro daquela nuvem, aquele perfume que caiu no seu cabelo e na roupa ele vai fazer com que dura mais tempo o cheiro do seu perfume preferido então porque o cabelo e a roupa ele não tem a temperatura do nosso corpo então faz com que essa fragrância dure mais tempo outra dica bacana, você quer que o seu perfume deixe rastro? quando você passa por aí, aí fica aquele cheiro gostoso é só você aplicar atrás aqui na nuca então óbvio né, deixa o cabelo amarrado e passa aqui atrás então quando você passa, fica aquele rastro da sua fragrância então essa dica aí é para guardar aí com chave de ouro porque é uma dica da Verônica Cabo vamos conhecer um pouco mais sobre essa fragrância esse desodorante colônia é também considerado como o de toalete Luna Radiante é uma fragrância sensual e vibrante uma fragrância que traz o toque dourado da paramela ao chipre brasileiro e notas cítricas ela é intensa para viver aí o momento do dia a dia você pode usar ela durante o dia e por que não também usar ela durante a noite já que ela é uma fragrância bem intensa eu achei ela muito intensa uma cor assim dourada com as letras luminosas olha só essa caixa, que lindo e também é todo trabalhado no corpo de uma mulher Verônica Cato buscou inspiração na mulher brasileira Verônica Cato buscou inspiração naturalmente aí das mulheres brasileiras assim como o pôr do sol no crepúsculo, no entardecer, na chegada da lua, das estrelas então tem um mistério no lançamento deste desodorante colônia que também é conhecido aí como toalete muito legal né meus amores e ele tem uma saída muito gostosa ele foi feito para aquela mulher que gosta de um certo frescor mas que procura aí uma sensualidade que procura aí um desodorante colônia mais provocativo aquele para ser, para que eu vejo assim aquela mulher que está saindo do trabalho que vai também para a academia sabe aquele dia que você acorda bem cedo e fica o dia inteiro de bem com a vida feliz, radiante porque luna ele também é um desodorante colônia luminoso o que quer dizer um desodorante colônia luminoso? perfumes luminosos são os perfumes solares aqueles que traz radiança aqueles perfumes que tem flores amarela aquelas flores que nos remete a luz solar e as notas amarelas elas tem um cheiro de sol é o que tem neste desodorante colônia quando você passa e sai por aí hoje, gente, hoje é um dia especial para a gente usar este desodorante colônia vocês estão escutando o barulho que está neste vídeo? é o vento lá fora que está um vento aí que o carro passa e olha, aqui está tudo de bom para gravar este vídeo eu não vou cortar este vídeo vou deixar do jeito que está para vocês verem como que é o meu dia a dia aqui quando eu vou gravar para vocês olha só, o vento bate aqui e faz aquele barulhão as árvores batem ali em cima na casa e faz também aquele barulhão e dá essa melodia aí no vídeo para vocês então, se torna romântico, gente, eu acho não sei a questão é que quando a gente fala em luminosidade a gente logo pensa em claridade, né? em luz solar, pôr do sol porque é um mistério esse pôr do sol Deus cria, Deus traz a natureza para a mulher se inspirar e a Verônica Cato sendo uma mulher muito elegante uma mulher, eu falo, poderosa, né? ela traz a assinatura dela aqui neste desodorante colônia eu acho até que combina assim o jeito dela conheci eu tenho o prazer de falar aqui para vocês que eu já conhecia a Verônica Cato tem até vídeo aqui no YouTube eu já assisti palestra da Verônica Cato é uma mulher elegante fina requintada e uma pessoa que forte eu a vejo muito de roupas pretas, né? essas roupas pretas faz com que a pessoa dá aquele ar de pessoas de executiva assim e sabe que esse desodorante colônia combinou com ela? eu se eu tivesse a oportunidade gostaria de perguntar para ela qual que era o perfume que ela colocaria a Verônica Cato porque todos que ela criou que eu conheço são muito bons são muito gostoso e ela também por já ter estudado em escolas francesas, né? conheço a trajetória da Verônica Cato ela traz ideias aí internacionais aí do Brasil e nós só temos a ganhar nós consumidores aí dos perfumes da perfumaria da Natura nós só temos a ganhar porque ele está em nível internacional então meus amores o pôr do sol ele é tão bonito tão misterioso que a gente dá respira, né? aquele momento quando acaba o dia quando começa a noite é aquele momento de você agradecer a Deus e você chega na porta da sua casa assim lá fora usando esse perfume vem aquele vento assim você olhando o pôr do sol é um momento deslumbrante é um momento muito especial então vamos falar de gotas olfativas ele é um chipre moderado para ser usado em ocasiões especiais vamos falar as notas de saída desse desodorante colônia as notas de saída é quando você borrifa o perfume e aí dá aquele amor à primeira vista é o que garante a compra que é o toranja a mandarina e a pimenta rosa esses são as notas de saída agora do corpo que é aquela fragrância predominante do perfume é que dá personalidade ao desodorante colônia ele tem muguete ele tem jasmin sambar não é um jasmin qualquer é um super especial é uma fragrância fina e tem a paramela a paramela ela é patenteada pela natura é exclusividade da natura e esse paramela já foi usado no amor américa muito legal cheiroso jasmin misturado aí com paramela ele deixa um toque aí sensual e as notas de fundo que é aquela fragrância que fica até o finalzinho do desodorante colônia que muitas vezes ela é amadeirada é adocicada então nesse daqui ele tem o patchouli ele tem o musque e tem o priprioca o priprioca também é patenteado aí pela natura exclusividade da natura da biodiversidade brasileira então tá de parabéns esse é o indico esse eu uso ele tem jasmin ele tem paramela ele tem priprioca olha quer se sentir elegante para aquela mulher radiante esse é o indicado usaria tranquilamente durante o dia durante a noite agora mesmo eu estou toda cheirosa porque faz tempo que eu uso esse perfume eu indico meus amores muito obrigada obrigado por você estar aqui comigo até o final desse vídeo eu vou pedir para você que compartilhe com suas amigas que curte que faz o seu comentário se você já usou se você não usou e não tem esse desodorante colônia você pode encontrar na minha loja online vou deixar o link na descrição desse vídeo se você comprar até o dia 12 de junho beijão você tem o desconto aí é só adicionar o cupom vem com 25 e você vai ter esse desconto super bacana aí para você ok beijão fiquem todos com Deus tchau